Mesmo pressionado o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre do DEM, ainda não marcou uma data para a sabatina de André Mendonça. Enquanto a indicação do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal não é analisada, a corte segue com um ministro a menos. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Em 12 de julho, o ministro Marco Aurélio Melo deixava o Supremo depois de 31 anos. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro indicou André Mendonça, cumprindo a promessa de indicar para a corte um terrivelmente evangélico. Mendonça já foi ministro da Justiça e Segurança Pública e advogado-geral da União no governo Bolsonaro. Desde o início, já se imaginava que o nome encontraria resistências no Senado, que é o responsável por sabatinar e aprovar o indicado para a Suprema Corte. Mas não estava previsto que o impasse se prolongaria tanto, mais de 70 dias. A estratégia do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, do DEM, que é contra o nome de Mendonça, é travar o processo, não marcando a data da sabatina. O indicado enfrenta resistências no Congresso, principalmente pela postura considerada mais lavajatista. A avaliação era de que, com a demora, Mendonça pudesse desistir da vaga, o que ele já disse que tem chance zero de ocorrer. O ex-advogado-geral da União é visto regularmente nos corredores e gabinetes do Senado. E tudo indica que a sua aprovação ou rejeição será por um placar apertado. Alcolumbre está pressionado por todos os lados. Nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal entrou em campo e cobrou que o impasse seja resolvido. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Luiz Fux pontuou que o longo atraso causa prejuízos à pauta, à atuação e ao trabalho do Supremo, com a vaga em aberto a risco de empates, tanto no plenário como na segunda turma. E isso já aconteceu nesta semana em um julgamento envolvendo o ex-deputado André Moura. Ele foi condenado em duas ações por seis a quatro, mas em uma terceira, o placar ficou cinco a cinco e o julgamento só será concluído com a posse do décimo primeiro ministro. Ao contrário de Mendonça, o procurador-geral da República, Augusto Aras, que é considerado antilavajatista, foi rapidamente reconduzido para o cargo. Na entrevista ao Estadão, Fux disse ter conversado institucionalmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM, para defender a agilização das sabatinas, não só de Mendonça, mas garantiu que não tentou e nunca tentaria pressionar ao columbre para marcar logo a data. O presidente do Supremo teria simpatia com Mendonça, pois ambos têm posições favoráveis à Lava Jato e à prisão após condenação em segunda instância. Rodrigo Pacheco, por sua vez, tem cobrado publicamente a sabatina de André Mendonça. Hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, ele disse esperar que a questão seja resolvida ainda em outubro. Falando ao Jornal da Gazeta, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, criticou a postura de Alcolumbre. É um escândalo, é uma desconsideração, não só com o ministro, mas com todo o Senado. A maioria dos senadores quer, sim, aprovar o nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o nosso colega Davi Alcolumbre está agindo como se proprietário fosse da CCJ. É um absurdo, é um absurdo. Nós temos cobrado a ele que marque rapidamente essa sabatina. E ele resiste, como tem resistido até agora. No início desta semana, o presidente Jair Bolsonaro negou boatos de que estaria trabalhando contra o próprio indicado. Em entrevista à Jovem Pan, ele disse acreditar que o ex-ministro será aprovado, mas garantiu que, caso isso não ocorra, encaminhará o nome de outro evangélico. Dois senadores, Alessandro Vieira, do Cidadania, e Jorge Cajuru, do Podemos, já até acionaram o STF para garantir a sabatina. O caso está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, mas ele deve dizer que não cabe ao Supremo se envolver na questão, pois se trata de um assunto interno do Senado. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria do senador Davi Alcolombre, questionando sobre as declarações de Euriovisto Guimarães, mas não houve retorno até o momento.